Um lugarzinho ali que vende baratinho, um almoço, viz. Parece que é 12 reais o almoço. Eu já almocei lá. Logo aí à frente, a tua primeira esquerda. É, tua primeira esquerda. Aqui também é uma pousada, gente. Aí, ó. Essa aqui é a primeira placa, né? Assim que você chega aqui na Rua da Esperança, essa é a primeira placa. Aqui é o local que tem aí na frente que você está vendo esse castelo. É... A delegacia, pessoal. É a delegacia. Que massa, né? Da hora a delegacia. Deixa eu ver. Vou passear um pouco por aqui. Ele iria Porto do Sol. É por aqui. Porto do Vítor. Isso aí. Esse lugar aqui também, gente. Tem bastante pousada, viz. Muitas pousadas. Aqui, ó. Pessoal que faz os passeios de bug. Já entrei aqui nessa... Não hotel, né? Nesse hotel. Hotel e pousada. Tem um vídeo aí, tu pode pesquisar. Tu vai encontrar. Eu já fui... Eu entrei até dentro do... Do quarto. Já entrei dentro desse quarto aí do hotel. É, tem... Parece que não tem não. Tem algum que tem, assim. É um quartinho pra criança, né? Pra tua criança. Aqui a pousada aí. Pode pegar o contato. Sábado e domingo. Se tu ligar pra eles. Realmente, viz. É caro essa poxa. Dependendo do dia que tu vai ficar aqui. É caro. É isso que é complicado. Dependendo do dia. Aqui também, pessoal. Vila... Deli Rose. Vila Deli Rose. Já entrei aqui também. Esses quartinho aí. Tem o que eu perguntei faz tempo. Era 100 reais. Aqui. Tem Wi-Fi. Café da manhã. Estacionamento. Rotativo. Vixe, achei que tinha um contato. Eles eram pra deixar o contato. Realmente, tão burrando, vixe. Eles eram pra deixar o contato. Como é que você acha? Chegar ali e perguntar. Aqui, pessoal. O nome da pousada e o WhatsApp. Pra facilitar você, né? Valeu. Obrigado, aviç. Eu não tenho nada com isso, mas eu tô facilitando sua vida. Só isso é uma parceria. Isso é muito bom, né? As pessoas que assistem aqui o canal veriam tudinho para a pousada. Esse daí que é a pousada. Dificultar sua vida. Não é... Pra não dificultar sua vida, né? Pra facilitar, que digo. Ah, se você falar de máscara é complicado, vixe. Aí, a frente, primeiro, pessoal, tinha era um letreiro, né? Mas parece que tiraram o letreiro. Tiraram. No caso, tá em reforma esse letreiro ainda. Mas faz tempo que tá fazendo esse letreiro, vixe. Não sei se vão colocar ou desistir de colocar. Pode ser que desistiram. Isso aqui dá acesso à rua Dessombrinha. Pode entrar aí, ó. Não me filme, não, que a polícia tá atrás de mim. Tá sendo procurado, hein? Eu já li que a voz não pega você. Tá bom. Agora que eu tô com medo. Aqui no caso, gente, é restaurante, né? Restaurantes. Tudo o pessoal que tem essas barraquinhas, eles fazem as comidas tudo aqui, ó. Sim, era aqui mesmo, gente. O que ficava era o letreiro. Fora a más restaurante. A mulher tá com a bexiga ali dançando. Eita. Aqui, ó. Fixeiro, três reais. Aqui. Três reais, fixeiro. Eita. Vamos ver onde é que está o mar Aqui nesse momento a maré está baixa Aí que fica muito bom para estar curtindo, tomando aquele belo banho Se preocupar daquelas ondas Aí à frente as farravidas E aí E aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora É Tá Amém. Amém. Aqui tu pode estar tomando banho assossegado. Aqui é bom demais. Pelo que eu saiba aqui não teve nenhum registro de ataque de tubarão. Isso que é o legal. O pessoal ali fazendo passeio de... Tem uma jangada, né? Lá na frente. Legal como a maré fica. Formou uma dona de aresta que é muito massa. Praia badalada de Pernambuco. Essa praia é massa demais. Passar ela só assim, gente. Só em final de semana, vixi. Falando sério. Você pensa que é todo dia. Não é assim, todo dia. Nesse momento a maré está bem baixa mesmo. Pode ir de comer. Ai alguma coisa que já ficava, em lembrança não são amarga. Tipco de água até primeiro a ficar aqui à cada licka. Praiairie, diversão 무iás... Tipco de água à empítulosão. Tipico de água à empítulos não se relaciona, Tá caramba. E é isso gente, pega e vai ficando por aqui Vici, obrigado por tua presença, aquele abraço, não é inscrito, tu se inscreve nesse canal, tu não paga nada, vai me ajudar bastante, certo? E também pessoal, você que não conhece, outro canal chamado Jivo News Pernambucano, vai lá fazer parte lá da família e será bem-vindo.